Em uma entrevista coletiva em Miami, nos Estados Unidos, onde vai ser o amistoso contra a equipe sul-americana, Dunga confirmou Neymar como capitão do Brasil. Conversamos com ele, eu e Gilmar, colocamos a nossa ideia, o que nós pensávamos, o que nós queríamos dele, falamos todas as coisas boas. Aí depois nós começamos a falar, vem o kit agora que é mais pesado, agora vem essa responsabilidade. E ele sorriu da mesma forma. O jogo, que marca a reestreia do treinador na seleção, também vai contar com o reencontro entre Neymar e o lateral colombiano Zuniga, autor da joelhada que tirou o camisa 10 brasileiro do Mundial. As lembranças da Copa do Mundo no Brasil ainda são fortes, mas para Dunga, a humilhação com a derrota por 7 a 1 nas semifinais para a Alemanha está prestes a virar passado. Acho que todos sentiram muito e ainda sentem, é uma ferida que está aberta ainda, mas como eu conversei com eles, a oportunidade é nossa, foi dada pela segunda vez, então a gente tem que aproveitar. Dos 22 atletas convocados para o amistoso, 3 nunca vestiram a camisa do Brasil e 10 eram da equipe de Felipão. Dois, três dias, ainda não estão totalmente soltos os jogadores, tem sempre aquela expectativa da chegada, novo comando, como vai ser, como não vai ser, então a gente está tentando deixar eles mais tranquilos possível, mais à vontade, mas logicamente também começando a cobrar. Depois da Colômbia, a seleção vai enfrentar o Equador em Nova Jersey na próxima terça-feira.